Boa tarde a todos os telespectadores que acompanham a programação aqui da Mera em TV. Neste momento eu me encontro aqui na entrada da cidade de Pedreiras, local que também é conhecido como Santinha. A Prefeitura de Pedreiras, através da Secretaria de Infraestrutura, estão realizando melhorias aqui nessa via que dá acesso ao município. Aqui ao meu lado, quem vai explicar um pouco mais sobre esse serviço é o Secretário de Infraestrutura Gaúcho. Secretário, boa tarde. Explique pra gente que tipo de serviço está sendo realizado aqui na entrada da cidade. Boa tarde. Pensando no bem-estar e pra fazer a melhoria pra nossa população, esse local aqui na entrada da cidade próxima a Santinha, aonde o pessoal faz muita caminhada à noite, hoje viemos, fizemos toda a retirada de meifil e sarjeta, aonde esses meifil e sarjeta já não conseguiam receber mais reparo. Então iremos fazer tudo novo, da Santinha até a ponte Francisco Sá. Um fato esse que atrapalhava aqui a trafegabilidade dessas pessoas, como você já disse, que utiliza esse local pra fazer suas caminhadas. Exatamente, meu amigo. Porque esses meifils aqui, tinha um trecho que tinha 2 metros de meifil e pulava 5 metros e já não tinha mais. Então pensando nisso tudo, hoje a nossa gestão da nossa prefeita Vanessa Maia, vamos fazer toda a entrada da cidade. E com fé em Deus, em breve, iremos também fazer o portal de entrada da cidade. O secretário, como você já disse, vai iniciar aqui na entrada da cidade e vai se estender por toda a Avenida Rio Branco, até na ponte Francisco Sá. Cerca de quantos homens você estará disponibilizando pra fazer esse serviço? Cerca de 12 homens vão estar fazendo todo esse trabalho aqui. E o mais rápido possível vocês querem entregar essa obra pra os moradores aqui da cidade? Exatamente, meu amigo. É embelezando cada dia que passa a nossa cidade Pedreiras. Então aí, pessoal. Essas foram as palavras aqui do secretário de Infraestrutura, Marcos Brunieri, ele que também é conhecido como Gaúcho. Vale lembrar também, pra não deixar passar em branco aqui, é que a prefeitura aqui da cidade de Pedreiras realiza com frequência melhorias aqui na entrada do município, como é o caso aqui dos meios fios, que recebe pinturas mensalmente, capina aqui do lado e tal. E também já foi feita a troca das lâmpadas que foram substituídas por lâmpadas de LED. Então é isso. A prefeitura de Pedreiras não para e juntamente com a Secretaria de Infraestrutura aqui do município, trazendo melhorias para a população aqui da cidade de Pedreiras. Obrigado.